Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos pra mais um vídeo, e vou fazer no vídeo de hoje uma linda florzinha super fácil e econômica, tá bom? Vou usar a fita de cetim, a fita número 2, 10mm, tem 1cm de largura, tá bom? Mas antes, gostaria de pedir a você um favor, se você puder ajudar com a divulgação, com o crescimento do canal, assiste esse vídeo até o final, tá bom? Deixa seu comentário, seu joinha, que isso contribui com muito para o crescimento, tá bom? Muito obrigada. Então, vou fazer assim, ó, cada pétala, já deixei aqui adiantado, e cada pétala vão ter 3 pedacinhos de fita, assim, com 5,5cm aqui. Uma com 5,5cm e duas com 6cm, ó, 6, tá vendo? Vou recortar dois pedacinhos com 6cm. Tá vendo? Aqui ficaram duas pétalas, ainda falta um pedaço pra completar a sexta pétala. Então, vou recortar aqui de uma vez, ó. Posso dobrar aqui também assim, e já recortar duas de uma vez. Ó, tá vendo? Duas. E agora, eu posso pegar aqui também e fazer assim, ó. Coloco aqui em cima. E recorto. Então, aqui, são 6 pétalas, tá bom? Deixei adiantado aqui, olha que linda. Muito fácil, simples de fazer, espero que vocês gostem, tá bom? Então, vou fazer assim, ó. Vou colocar o lado fosco pra baixo, vou fazer um X aqui. Ó, tá vendo? Eu faço um X aqui, pego esse pedaço e coloco aqui, vai ficar assim. Agora, eu faço o que? Eu dobro ao meio. Ó, seguro bem, ó. Tá vendo? Ficou assim. Pego essa parte, faço assim, ó. Dobro pra cá. Ó, vai ficar rente aqui. Pego essa parte aqui e jogo ela aqui em cima. Tá vendo? Ficou assim. Só ajeitar aqui um pouquinho. Dobro ao meio. Olha que linda. Venho aqui com isqueiro e selo. Tá vendo como ficou? Já pego aqui a agulha e já passo ela aqui pela agulha. Muito fácil de fazer. Tá vendo, ó? Dobro. Pego a parte. Coloco assim, ó. Ó, tá vendo? Já deixo bem certinho aqui, dobro aqui. Pego essa parte aqui e já dobro aqui também, ó. Ó, ficou assim. Agora, eu venho aqui. Olha que linda. Olha que linda. Eu amei. Tem uma inscrita aqui no canal. Pediu, falou assim, coloca no nome, Mercedes. Então, eu coloquei essa florzinha Mercedes no nome dela, ó. Olha que linda. Tá vendo? Então... Ó, já tem cinco pétalas aqui prontas. E só essa daqui pra gente terminar. Tá vendo? Coloco assim, ajeitadinha. Vem com essa parte aqui por cima. Ó, já dobro. E seguro firme aqui pra não sair no lugar, ó. Tá vendo? Dobro essa parte aqui pra cima. E vem com essa parte aqui e dobro aqui também, ó. E coloco aqui pra cima também. Acerto bem. Olha só. E dobro aqui e selo. Se você assiste os meus vídeos, mas não é inscrito ainda, te convida a se inscrever. Tá bom? Olha só. Que linda. Eu vou pegar aqui uma moedinha e vou recortar aqui. Uma moedinha de um real. Mas se você estiver menor, pode ser também, tá? Vou aproveitar esse pedaço aqui. Esse pedacinho de feltro. Quero agradecer a todos os carinhos que vocês têm aqui para comigo. Muito obrigado. Tá bom? E vamos lá, ó. Essa florzinha também, a flor Mercedes. Pode fazer também com sete pétalas. Se você quiser uma flor bem fechadinha, tá? Ó, deixa eu ajeitar bem aqui. Vou fazer assim. Vou deixar ela aqui. E vou dar um nozinho. Olha como que ficou linda. Meus amores, é muito linda esta flor. Agora eu venho nessa parte de trás aqui e amarro aqui. Então tá, meus amores. Ó. Agora eu vou recortar aqui o excesso. Eita, as bicharadas estão animadas, hein? Você pode deixar o comentário aí dizendo se você gostou. Olha só. Eu amei, achei super linda. Agora eu vou colar aqui. Vou colar agora o feltro aqui na parte de trás, ó. Tá vendo? Vou colar essa meia pérola de seis milímetros, mas você pode também colar a de oito, a de dez, tá bom? Então, meus amores, o que vocês acharam? Comentem aí, por favor. Eu amei. A parte de baixo ficou assim. E a parte de cima, assim, ó. Se você quiser, você pode fazer também com uma cor só. Também vai ficar linda. Eu coloquei duas cores pra dar um realce aqui, tá bom? Olha que lindinho. Agora é só aguardar secar. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Você está me ajudando muito, tá bom? E se você gostou, realmente compartilha com seus amigos, tá bom? Divulgue para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais, tá bom? Obrigado. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.